Yeah! Não acabamos como David e Selma Ren Aumentamos a dificuldade e os riscos Agora isto é mundo dos campeões Padre do Poster, Tiguma Igual fazquerda Padre do Poster, pa Street nigga E até gajos que lança fogo neste elenco já me avisaram São muito por cima do beat, mas na verdade é que poucos cantaram Tu não serás melhor que eu quando um dia padre parar de cantar Um gajo parece transporte, esse nigga, nigga só pra lhe levar Tenho que te provocar mais, mangos talento acelerador Te aconselha não brigar comigo, estou de olho no acelerador Um gajo chegou aqui sozinho, o tempo saiu, vou deixar treinador Deixei de praticar maldade para treinador Polícia nascendo, crescendo, morrendo, falando, escutando, criando, cantando, dropando, avisando, ensinando, cortando, pontando, chamando, matando, ferindo Encontrei lá gajos prados, mas o Tuli Sanga ainda vale Mambo tá aqui pro fim do ano, muitos camones vão passar mal É pra kuduristas titicos, sempre descem por questão a da chão Nenhuma dama vai te cair, nem que um dia o teu corpo for chão Eu sei que amanhã será um sonho, então aproveita a oportunidade Nada de armas, o bem fica, tô a falar de oportunidade Os niggas pegam nem minhas dicas, invertem, tirou moda agora Não sabes que kudurista rei loi, desde quanto agora Com velocidade eu troponho, tu não sabes como eu componho Mesmo atendo no deroponho, sou melhor do que tu, suponho Ave-me-me ख探まremos În v생i ezo mó mauvais Îmbre-teína-me É squares inbox Ave-me-me É esquer-me Inventelètement Manager Fico sempre sopro que já estou falto, narrado está danado, jogo só peso do peso que peso pesado. Povo empalado, falado, pisado, pisado, matado, matado, faço estrago, não to de te estragado. Ah, neste game me sinto diferente, to bem fodido com a minha mente porque essa minha mente escreve lindamente. Tigo um monego caliente que mete consciente, quem tá consciente, se to presente na conta dozena. Ya, é assim, mundo dos campeões dessa terra, vive dependido de quem regrazo trago que a minha vida já era, na zona linda mais vi do sangue, nunca fui na vida de gang, o meu peso na balança nunca, meu só respeito é que sabe ou não sabe. Toda a respeito é que sabe ou não sabe. Toda a respeito é que sabe ou não sabe. Toda a respeito é que sabe ou não sabe. Falar pouco para não cometer erros, irmão da Gisela, calunga controla, pay record. Desliguei a merda do console, é surra com todos o super mar. Os durmo mesmo acordado e peco por cometer do interior. Tapo o ano com sapu, por rebento o sistema urinário. Isto ainda é só brincadeira, é sério que não estou a levar a ser. Deus me deu a voz com base, deleto o ruido, detesto os textos. O vejo e fora d'água morro e por isso cuido, fui nesta quadra. Carrego habilidade vocal, analiso, fosse meu consultor. Tenho biblioteca de rima, diversos livros em meu armário. Mal começou, já acabou, mal começou, já acabou. Tipo na bola, bongou e falou. Não vão vos matar tão cedo, parem lá de preparar o velô. Até vocês que não estudaram no Face, são da Independente. Nunca do Agostinho Neto, só da Inmetro ou do Gregor. Carneiros, gato, o gato que fala é bruxo. Vela! Vela! Mundo dos campeões, baby. Bom dia! Bom dia! Banco, ba, bom ba. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! B bicicl Wars Michaels, Legenda por Sônia Ruberti